aí pessoal é conseguir tirar o a grade o pediaço né e agora eu vou tirar esse parafuso tá vendo não é difícil gente não é difícil qualquer um consegue fazer é de 8 milímetros para tirar esse parafuso vou botar atrás de uma vasilha agora para botar o óleo que vai derrubar o óleo quente lembrando que eu deixei dois litros de óleo do rei não dois vidros de 15 ml funcionando motor em marcha lenta né esse fluido de freio ajuda a limpar o motor por dentro tá bom foi uma sugestão de um amigo meu mecânico cara muito bom top meu amigo fábio também o nome dele é fábio e aí eu tô agora vou colher o óleo né para poder botar um óleo novo beleza depois eu contou continuidade aqui no vídeo